Música Vou fazer aqui agora pra vocês uma luva pra fazer uma solda diretamente com a ponteira aqui ó Vou pegar a ponteira, vou botar aqui na parafusadeira Sempre lembrando que eu preciso de 1800 RPM Seguro o tubo com a mão Eu vou acelerar Não preciso fazer força galera Porque ele esquenta, fica mole e aceita lá o desenho que eu estou empurrando nele Aqui eu tenho a medida correta da válvula Valeu galera, obrigado Valeu Roberto, abração, obrigado 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 Obrigado